O que nós temos pedido para os nossos atletas desde o início é ser bem competitivos, competir, guerrear, isso é algo que o nosso torcedor gosta bastante, nossa equipe, todo mundo mostrando a vontade para vencer o jogo, então é isso que a gente pede para os nossos atletas. A gente sabe que o jogo é dinâmico, as coisas acontecem de forma muito rápida, mas a competitividade, a vontade de vencer e vencer um adversário tão difícil, isso tem que acontecer do início até o final. Não, 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 não. Rapaz, rapaz, rapaz. Ele bateu, ele bateu! Ele bateu ele! Para trás! Vai! 2, 2, 2, 2, 3 Toma, cego! Toma! Quem disseram? Corra! Vai, vai, vai!